Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou estar ensinando o Hello hoje pra vocês, tá? Vocês vão vir aqui, vão criar uma conta, vão entrar e aqui vai ter as opções a seguir. Eu vou seguir o EPCBT, Aquela Receita, Henrique Vieira, Top Vídeo, Eita, peraí. Top Vídeo J.D. Show, Estata Positivo, Paulo Cavalho, Estata Tip, 10 Tipografia, UNEI Brasil, Estata TV Foco, Portal R7, TR Sport, Vera Virão A, Vera Virão Arrelo, Xavier Fernandes, Folha Vitória, Jeito Sertanejo, O Arley Aguilar. Louvor Brasil, Estrelando, Pernim Status, TRMTT, Tastemã, Tastemã Brasil. Sete Danílices, Juanido Alves, Cleane Fontes, Cleane Fontenelle, Adriel Lucas, Tomás Margarido, João Oliveira, Patrícia Leite, Cláudia Fernandes, mais novelas. Mais novelas a seguir. João Bidu, Fabrício Gregório, Felipe Dovice, dos vídeos. Bari Curitiba, Observatório. Italo e Andressa. Italo e Andressa. Estou dinheiro. É a boa tendência. Música e status. Estou dinheiro. ao G 맞아요. Rem ichi do Google Server. Depois que cria a conta. clesseiddiver comprascência. Tu vai entrar, vai ter seguindo. E você cria para ir segue pa seus seguidos, certo. Resumindo, para que ê que serve o hello? Vamos lá. Tá vendo aqui as coisas que eu sigo Então aqui, vamos supor Você vai digitar amor, vamos lá Pesquisar Amor, quer ver? Amor Vai aparecer todas as pessoas que postam sobre amor Tá vendo? É bem legal, é pra vídeos estáticos É pra vídeos estáticos, é bem legal Aí todas as pessoas que postam amor vão aparecer aqui Entendeu? É isso Aí tem usuários, ó Usuários, tópico Tem tópicos também, que legal Não sabia que tinha tópicos Mas os tópicos não é parecido com o do Yala, não Os tópicos é só pra postagem mesmo Bem legal Agora vamos voltar, vamos voltar Clica aqui, bonequinho Editar perfil Coloca o nome, me dê hello vem de graça Mulher vem de graça Só você mudar aqui E editar perfil Editar perfil nome Biografia Gênero Data Youtube Twitter Dá pra vincular Aí cria uma publicação Texto, foto, vídeo Mais de enquete Legal, né? Então esse daqui Lembrando E ela é pra pegar fotos e vídeos Tá? E ela é pra pegar fotos e vídeos Pra status Foi só isso por hoje Beijo, beijo